A Marinha do Japão está convertendo dois porta-helicópteros em porta-aviões. Saiba como eles estão conseguindo fazer isto e quanto custaria para fazer o mesmo com o Nan Atlântico da Marinha do Brasil. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! A Força Marítima de Autodefesa do Japão concluiu a primeira fase dos trabalhos que visam modificar o porta-helicópteros DDH-JS Izumo em um autêntico porta-aviões. Nesta primeira etapa, as linhas demarcatórias necessárias para o taxiamento e decolagem dos caças foram traçadas da popa à proa e um revestimento de resistência a calor foi instalado sob o convés do navio. Na segunda fase de reformas está previsto um aumento da capacidade de carga do elevador interno das aeronaves, entre outras mudanças nos compartimentos internos do navio, assim como também a mudança da forma da proa do Izumo, que será alterada da forma trapezoidal atual para uma forma retangular para facilitar a operação dos aviões caça. O Izumo será convertido em um porta-aviões leve, com capacidade de operar aviões de caça com pouso e decolagem vertical, mas não será capaz de operar aviões de pouso e decolagem horizontal. A marinha japonesa pretende fazer a mesma alteração no navio irmão gêmeo do Izumo, o DDHA-JS Kaga, e as reformas neste segundo navio se iniciam no final de 2021, e tem previsão de serem concluídas em apenas 14 meses. A marinha japonesa pretende operar 20 aviões de caça F-35B, 10 em cada um dos dois navios, e já está previsto para que ainda este ano, caças F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos participem de um exercício de adestramento embarcados no Izumo, para que a marinha japonesa aprenda o know-how operacional dos F-35B, enquanto aguarda a entrega das suas próprias aeronaves. A marinha do Brasil possui o navio aeródromo multipropósito Atlântico, o mesmo tipo de reforma feita no Izumo, em tese, também seria possível de ser feita no Atlântico, fazendo-o capaz de operar com caças de pouso e decolagem vertical. Entretanto, uma reforma com a instalação de catapultas e rampas, para que ele venha ser capaz de operar com aeronaves de pouso e decolagem horizontal, como os atuais caças AF-1 Skyhawk, da marinha do Brasil, seria demasiadamente custosa e talvez nem mesmo seria possível de ser feita, principalmente devido à instalação das catapultas em um navio que não foi projetado para isso. Caso futuramente a marinha do Brasil resolva fazer a reforma para que o Atlântico possa operar caças de pouso e decolagem vertical, atualmente, o único avião de caça com esta característica em linha de produção é o F-35B dos Estados Unidos, que custa ser cerca de 115 milhões de dólares. Se considerarmos o preço de reforma do Izumo e do Kaga como referência e o preço do F-35B, a marinha do Brasil gastaria cerca de 818 milhões de dólares para transformar o Atlântico em um porta-aviões e adquirir pelo menos seis caças F-35B para formar um pequeno esquadrão. Este valor total representa cerca de 2,8% do orçamento de defesa do Brasil, que é de 29 bilhões de dólares para este ano de 2021. Uma outra solução bem mais barata seria comprar aeronaves Harrier, usadas da Espanha, o último país a operar com este modelo de avião, e que já estão prestes a serem aposentados. É isso aí, combatentes! Você é a favor ou contra que a marinha do Brasil invista seus recursos na conversão do Atlântico em um porta-aviões? Comenta aqui embaixo! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino! Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos! Um forte abraço a todos e até a próxima missão!